E aí, amigos, tudo beleza? Eu espero que sim. Eu sou o Junior Rodrigues e estou aqui mais uma vez com um videozinho pra vocês. Olha só o tanto de miniatura que eu achei, amigos. Esse aqui é o Freighton. Tem várias versões dele ali, olha. Aí, beleza. Aí aqui vem ele. Os personagens do Mortal Kombat. Gente, eles colocaram até o Michael Jackson ali, olha. Ali no meio ali, olha, quem eu estou vendo. Acho que se o nome dessa boneca, gente, se vocês lembram o nome dela, coloca aí. Tem o Frank Stein. Vamos ver hoje. Vou falar os que eu conheço, porque tem um monte que eu não conheço. Ou aquele índio lá. Esse aqui eu acho que é o Sub-Zero. Esse aqui é o Scorpion. Esse é o Raiden, né? O Ryu. O Baraka lá no fundo. Eu acho que esse aqui é o Jason. Shakan. Eu não sei o nome de todos, não, gente. Esse aqui eu acho que é o velhozinho lá. E esse Ken aqui que ficou bem estranho. Nossa. Eu acho que os mais top mesmo são esses aqui, olha. Deixa eu colocar aqui mais perto aqui. A Kami tá lá no fundo, olha. Gente, tem todos. Eu achei até... Olha lá. Aquele do Naruto lá, olha. Deixa eu jogar o foco nele. São muitos personagens. E é isso aí, amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem do vídeo, deixa um like, comentem. Se não for inscrito no canal, se inscrevam. E até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.